É mais um treino, sabe? Então, tipo assim, é. A questão aqui é trocar, cara, experiência, falar mais ou menos, tipo assim, jeito de jogar e tudo mais. Eu vou falar umas coisas que eu, tipo assim, descobri recentemente, umas contas que eu fiz, algumas coisas que, algumas dicas contra outros personagens especificamente. E Bayonetta e Chocobo, que já são mais experientes, vocês vão... Pode ser que vocês achem meio básico. Porque o That Wish e o 8 de Band estão começando agora. Então nós vamos falar, por exemplo, de, sei lá, de skill, de glifes, essas coisas. Sacou? Então, assim, vamos começar primeiro no básico, cara, e aí depois na próxima, Não, no próximo encontro nosso a gente aprofunda e tudo mais. Se der certo, a gente já fala de combo hoje. Pode ser DJ, todo mundo? Perfeito. Pra mim tá tudo bem. Então, beleza. Vocês estão fora de combate? Vocês dois estão, né? O 8, tudo bem? E o... Death. Tá. Viu, ô Commodore? Peguei. Só não esquece de ensinar esse roba-kill dos Warriors na CS. Ah não, esse daí é no treino de Arker. Dá uma habilidade inata já. É, esse daí é bem passivo no Arker, quando ele nasce. Mas então... Então vamos lá, vamos começar. Cara, pra vocês que estão começando agora, a primeira coisa que vocês precisam... Assim, as primeiras coisas que vocês precisam saber é que as skills do Sorcerer, como a da maioria das classes, elas têm algumas delas, umas três ou quatro, que elas funcionam de maneira diferente no PvP e no PvE. E algumas só funcionam pro PvP, por exemplo. Certo? Então, por mais idiota que pareça, cara, eu recomendo que depois vocês estudem cada uma das skills que vocês estão usando. Tem coisa que... Putz, eu fui descobrir e depois eu já tá bem... Assim, é equipado. É bem... Depois eu já jogava com ele há muito tempo. Então, assim, nós vamos falar de algumas coisas aqui agora, mas o lance das skills eu sugiro de verdade vocês estudarem ela de verdade. Tipo assim, ah, pra logo um outro cara e pede assim, ah, fica aqui em cima do gelo, vamos ver quanto que hita, vamos lá. Sabe, esse tipo de coisa. Porque a gente vê os números subindo, a gente vê as coisas assim, mas a gente não para muito bem pra pensar na rotação certa, em que eu usar em cada hora. Essa semana, cara, eu tô vendo bastante vídeo do Rayman. Putz, cara, aquele Sorcerer é desgraçado, cara. Você vê ele jogando, você não acredita, cara, nas coisas que ele faz. E tem umas skills, umas glyphs, umas coisas que ele usava que, putz, cara, pra mim era inútil. E aí, a hora que você vai ver, depois você faz conta aqui e ali, você vê que você tá moscando. Por exemplo, aquela skill de economizar mana, aquela glyph de economizar mana do Raystorm, eu usava ela depois dessas contas e etc que eu fiz, eu tirei ela, cara. E eu tirei ela, não preciso dela mais. Coisa que eu achava idiota e depois eu falo por quê, ah, tipo assim, diminui 100 de custo de mana do Lightning Trap. A chave cretina essa coisa. Só que, a hora que você vai fazer conta, você vai ver que é uma puta da uma glyph muito melhor do que essa que eu acabei de falar do Gelo. Então, o lance é assim, cara. A primeira dica que eu dou pra vocês. Skill, cara, vamos depois dar uma estudada uma por uma nelas. Eu vou explicar algumas coisas pra vocês, ou que vocês já souberem. Beleza, o que vocês não souberem, é uma boa hora de aprender. O lance aqui, cara, é o seguinte, nós vamos falar mais hoje de PvP. Não vamos falar muito de PvE, não. Tá? Depois, se for o caso, a gente faz outro. Mas, então, vamos lá. Falando de skill, vamos repassar alguns. Celerity. Essa que te faz bater mais rápido. Todo mundo aqui tem ela glyphada? Sim. Sim. Oi, tudo bem também, né? Uhum. Tá. Essa é a primeira coisa, cara. É a glyph mais importante que você vai ter. Porque você fica com 50% a mais. Você fica com 70% ao todo. Sem glyphar, o Celerity fica uma bosta. E o Sorcerer, cara, a vida dele é Celerity, cara. Assim, ele... Ele não morre sem o Celerity, mas é assim. Basicamente, você vai fazer todas as coisas durante esse período. Durante esses 15 segundos do buff. Então, você vai preparar, se buffar, esperar cooldown, debuffar o cara, esperar pra bater nessa hora. Só. Assim, é... Pro PvE é um pouquinho diferente, mas, de modo geral, cara, no PvP é isso que você vai fazer. Por quê? As skills do Sorcerer, elas são muito lentas. Muito lentas. E elas deixam símbolo. Então, é muito fácil de você fugir de qualquer skill do Sorcerer. Assim, se você não tiver aqui esse negócio. Então, a primeira coisa é, cara, Celerity é... É a vida do Sorcerer. Ele gira em torno desse negócio. Segunda coisa. Pro PvP, Sorcerer, ele gira em torno de CC. Por isso que a gente tem tantos combos, tantos stuns, Slips, deixa o cara silenciado, enraizado, você consegue deixar ele lento. Por quê? Mesmo com o Celerity, cara, as nossas skills são muito fáceis de fugir. Então, pensa assim, o Sorcerer, cara, ou ele comba, ou ele não vai matar ninguém. Assim, então, ou você deixa o cara preso de um jeito ou de outro, que daqui a pouco a gente vai falar, ou você nunca vai conseguir matar ninguém. A menos que tenha um Lancer ou alguém puxando. Certo? Então, o Sorcerer é uma das classes mais dependentes de CC que tem no jogo. É diferente de um Arker que consegue te dar 50k com o cara em movimento. O Sorcerer não consegue fazer isso. É muito difícil. É até possível com Void Pulse, mas de modo geral é muito difícil você conseguir fazer. Então, coloca na cabeça que assim, olha, primeiro, o Sorcerer faz tudo dentro do seu LED. Segundo, se você quer matar alguém, você tem que aprender a usar os seus CCs. muito bem. Então, quem não tiver as suas skills de Stun, Sleep e etc num lugar fácil no teclado, quem tiver que apertar um F7 para acionar a skill dessa, remodela sua barra agora. É assim, você sempre vai começar qualquer rotação sul com alguma coisa de CC. Sempre. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Abri o microfone. CC é Crowd Control. São todas as skills que você usa para controlar o player. Por exemplo, bota o cara para dormir, deixa o cara stonado, derruba ele, deixa ele mais lento, deixa ele sem conseguir dar a skill, deixa ele enraizado no chão. Certo? São essas. Então, quando você está falando de CC, você está falando de skills que você consegue controlar o cara. Certo? então assim, sempre que você for fazer qualquer combo, você tem que começar desse jeito. Senão você vai errar. A menos que o cara seja muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Certo? Tá. Então, beleza. Não, não fala assim. Tá. Exatamente aí, ó. Acho que foi o Chocobo, falou. Então, só para repassar os CCs, cara, vamos dar uma olhada aqui nas skills. Dá a game da duela aqui. Dá a duela aí, Death Wish. Dá a duela aí. Tá. Primeira coisa mais óbvia, todo mundo conhece o stun. Certo? A trap de stun. Então, soltou essa skill. O cara pulou aqui dentro. Se ele estiver aqui, ele vai ficar stonado por 4 segundos. Certo? É... Tá. Esse é o primeiro CC. Segundo, bota para dormir. Vocês conhecem também. Para quem não sabe, durante o Sleep, você não pode bater no cara. Ele não pode tomar dano. Então, se ele estiver com Poison, ele acorda. Só que se ele estiver com Poison e estiver com o Shield, por exemplo, ele não acorda. Certo? Então, Sleep, não é por Hit que você acorda o cara, é por dano. Certo? No caso do Poison. Então, primeira forma de controlar o cara, stun. Segunda, botar para dormir. Terceira, enraizar com o Time Guyer. Com essa skill, ele não consegue se movimentar e nem usar as skills de esquiva, mas ele consegue usar Glacial Hitlite. Certo? Lembrando, o Wario consegue usar o dashzinho. O Death from Above, né? O dash. Desculpa. Isso. E essa esquiva também. Isso. Então é o seguinte, qualquer skill que seja de dano, qualquer skill que seja de dano que faz o cara se movimentar, ele consegue. Então, o Glacial Retreat ele vai conseguir. O Arker, ele tem uma skill semelhante ao Glacial que ele consegue também. O Slayer tem um Pounce tipo esse que o Yomi mandou aí pra frente agora. E os Lances conseguem dar corridinha também. Então assim, primeira coisa, enraizar o cara só serve pra você emendar com outro CC. ele por si só você nunca vai conseguir fazer nada. Então, esquece que você vai enraizar o cara e soltar Fire Blast. Não vai. A menos que o cara seja muito ruim ou então que ele esteja aprendendo a jogar, ele vai conseguir fugir. Certo? Por enquanto? Tá. Outra coisa que talvez vocês não saibam. Essa trap aqui, que não deu pra ver, é a vermelha. Pra monstro ela só dá dano. Mas pra player ela dá knockdown. Então se eu entrar nela eu caio. Certo? Usa essa porra quando tiver um cara te perseguindo ou quando você quiser iniciar exatamente. É um anti-melee. Então, usa isso quando você quiser tirar o cara de perto de você que você quiser ganhar um tempo ou antes de você começar um combo. Tem jeito de começar combo com ela também. Então, o que que às vezes acontece? Quando você tiver muito desesperado se você tiver muito desesperado geralmente se você soltou isso aqui e ficou aqui dentro geralmente o cara não tem coragem de entrar porque ele tem medo de você fazer uma sequência nele depois. Certo? Então aqui é meio que um ponto seguro. Não é garantido porque o cara experiente ele pula e não tá nem aí. Certo? Então, primeira coisa stun, slip, knockdown foi esse. Dá a duela aí de novo. tem um lance de enraizar e tem um que é o seguinte o Raymon usa o tempo inteiro e eu não usava glifado passei a usar e puta cara faz muita diferença que é o lance do Nerve Exaustion Nerve Exaustion é aquela skill que é tipo sei lá se é verde essa porra aqui é um carinha com os braços abertos essa daqui ó essa daí solta no cara ele fica 4 segundos sem conseguir usar skill nenhuma ele não consegue usar nada ele não consegue usar ele não consegue usar nem block se ele for lancer ele não consegue fazer nada então por 4 segundos você consegue fazer o player ficar só andando de um lado pro outro então é por exemplo uma oportunidade pra você botar ele pra dormir aqui lagou foi pro lado errado né então é uma oportunidade pra você botar ele pra dormir pra você chegar nele stunar pra você soltar uma skill de gelo e ele ficar tomando hit lá dentro certo uma dúvida aqui rapidinho surgiu é assim você usa o time guy no cara aí por exemplo é um sorcerer aí ele vai usar o glacial pra pular mas quando ele parar por exemplo assim ó ele vai ele vai continuar se movendo ou ele vai ficar enraizado do mesmo jeito manda isso é ele continua enraizado ah sim a raiz a raiz enquanto ele dá né exatamente e a raiz ela quebra com dano se você bater nele sim ele vai ele vai como disso se você bater sim ele vai conseguir sair lá certo ah tá entendi tá então vamos lá uma outra coisa que você falou aí que é importante é é backstab é diferente de glacial retrace por quê a glacial ela consegue dar slow no cara dá dano só que ela não te deixa imune a backstab ela te deixa imune a dano significa que enquanto você tá nela nada te acerta nada nenhuma skill te dá dano assim como o teleporte então por exemplo viu que sei lá um slayer tá soltando aquelas aquelas bladezinha na sua direção viu que um healer te mandou locou uma skill de sleep em você fez alguma coisa usa isso daqui na hora certa que não vai te acertar certo então isso daqui serve pra tudo isso aqui serve pro pve serve pro pvp você tá fazendo lá lagarde você não precisa ficar um quilômetro dela fica coladinha aprende a hora certa e dá isso aqui que não vai te pegar certo acertar a hora desse trem aqui é uma das coisas que é mais difícil e que mais faz diferença cara no pvp porque você consegue fugir dos caras certo mas então só lembrando o glacial não te deixa imune enquanto você tá nela você tá tomando dano a backstep te deixa imune certo tá hein peraí peraí porque as vezes quando eu dou teleporte pra frente eu volto pra trás tá isso daí cara tem um problema de desync no jogo e isso daí é um problema mais velho que anda pra frente não conseguiram corrigir o jeito de você corrigir é o seguinte sempre que você for dar o teleporte você solta o botão de andar aperta ele e depois volta andando entendeu a medida que você acostumar cara você vai fazer isso uma fração de segundo então isso não vai ser problema tem gente que diz que pra ela funciona você segurar o botão da skill pra mim não funciona então por exemplo tem gente que tá andando aperta o save fica segurando que nunca dá desync pra mim não dá certo você pode tentar pra mim também não funciona não pois é o meu eu tenho que soltar eu tenho isso direto mas eu diminuo tipo 50% de dar quando eu solto o botão de andar exatamente cara mas as vezes as vezes acontece e eu vou voltar mesmo assim o lance é você acertar o tempo do seu ping porque cada ping é de um jeito talvez com um pouquinho mais de ping você tem que soltar um pouco mais tempo sacou mas realmente o jeito de resolver é só esse não existe outro já cansei de procurar nos fóruns beleza então beleza da duela aqui de novo cadê tu tá aqui né pessoal desculpa chegar intrometido aqui nós somos do terra cara daqui da joice ela emprestou o teste pra gente hoje ah vocês querem uma sala pra vocês não tudo de boa aqui vocês atrapalham vocês se a gente ficar aqui se quiser a gente pode ir pra outro não nem um pouco pode ficar à vontade beleza obrigado qualquer coisa eu falo com o administrador aí a gente cria uma sala pra vocês rapidinho beleza obrigado pode usar aí qualquer coisa manda um pouco lá eu fecho a sala pra vocês fica de boa beleza tá ótimo obrigado valeu falou tá então beleza cara na verdade STS aqui eu acho que é do LOL não é que é do level eu tô vendo aqui eu acho que é isso tá mas então beleza faltou falar uma coisa como eu falei pra vocês tem algumas skills aqui cara que elas funcionam diferente no pvp e no pvp uma delas é essa que é a trap vermelha que derruba no pvp a outra é a nerve exhaustion que é a que deixa o cara silenciado não funciona no pvp só no pvp e a última coisa é isso aqui manda fire blast em meio da atriz certo cancelou magma bomb da stag então sempre que você usar magma bomb além dela dar dano ela consegue interromper a skill que o cara tá usando e deixa ele meio bobo por um segundo certo então viu um healer revivendo solta isso daí que você interrompe o cara viu o cara que tá caçando ele te enraizou o cara te enraizou e ele quer soltar fire blast em você manda magma bomb nele que você interrompe isso vale pra tudo certo qualquer coisa no jogo só tem algumas exceções que não pega mas é só é só situação de modo geral então magma bomb é uma skill que você vai usar o tempo inteiro você vai usar ela tanto pra dar dano quanto pra interromper uma curiosidade magma bomb ela tem um bônus em pvp ela dá 20% de dano extra no pvp saiu uns sei lá uns 7 patch nodes atrás então magma bomb se vocês verem é uma skill que quando critar ela sempre vai arrancar um dano foda no pvp acima do que arrancaria matando o bicho então magma bomb é outra que você tem que deixar num lugar fácil porque você pode combar ela não só pra interromper quanto você pode combar com slip por exemplo o cara tá correndo óbvio que dependendo do seu ping não vai dar certo mas se você tiver com um ping bom você consegue interromper a corrida do cara trava ele naquela posição por sei lá um meio segundo e aí dificulta ele a fugir se o cara for bom ele foge tá se o cara for bom ele consegue fugir no iframe mas na maioria dos casos você vai conseguir pegar um desprevenido principalmente quando ele não sabe o que você vai fazer sacou tá então é das skills que são diferentes pra pvp e pve são tem mais uma coisa só mana volley mana volley é aquela skill que é um sei lá o que que é isso cara parece um zumbinho cara vomitando sei lá o que que é isso fundo verde essa skill ela é uma skill que tem 3 minutos de cooldown infelizmente mas é porque ela é muito fodida cara o que que acontece essa skill o que que ela faz ela enche a sua mana e além disso ela suga a mana do cara então pra sorcerer você vai ver que ela não dá muito efeito porque o sorcerer ele tem mana pra caralho olha lá eu só consegui arrancar 20% da vida do death mas se você solta um train desse no melee você zera a mana dele porque de saída você já vai puxar uns mil e aí depois ele vai sugando mais um stick então se um por exemplo um berserker um slayer não tiver charmado ele fica sem